Após provocarem o colapso do governo e a fuga do presidente afegão, Ashraf Ghani, os insurgentes talibãs declararam vitória ao ocupar o Palácio Presidencial de Kabul. Em vídeo divulgado em uma rede social, o porta-voz e cofundador dos rebeldes, Abdul Ghani Paradar, pediu nesta segunda-feira que os combatentes permaneçam disciplinados após assumirem o controle da capital. Chegamos a um ponto que não esperávamos. Teremos sucesso no Afeganistão. Isso só foi possível com a ajuda do Todo-Poderoso Alá. Alá nos deu vitórias e conquistas sem igual no mundo e assim testemunhamos esse dia. Nesta segunda-feira, o caos tomou conta do aeroporto de Kabul. Multidões tentavam deixar o país, mas todos os voos comerciais foram cancelados. Na fronteira da Turquia com o Irã, um grande muro é erguido para impedir um novo fluxo de refugiados afegãos. O Talibã, que tenta transmitir uma imagem mais moderada, tem prometido repetidamente que, se voltar ao poder, vai respeitar os direitos humanos, especialmente os das mulheres, de acordo com os valores islâmicos. Mas nas regiões recém-conquistadas, os rebeldes já foram acusados de diversas atrocidades, como assassinatos de civis, decapitações e sequestros.